Foi de uma festa de vaquejada Quando eu te vi na que bancada Meu coração acelerou A primeira vista de meu canapô E eu que andava desprezado Agora tô apaixonado Pela menina no cabelo grande Fica comigo, nada vai faltar Amor, eu sei voltar Minha menina tem um olhar marcado Olha que foi de uma festa Que eu te vi na que bancada Meu coração acelerou A primeira vista vi meu grande amor Oh, 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 oh Amor, eu sempre vou dar Minha menina dos cabelos Banda baixinha, banda baixinha, senhor E eu que andava desprezado Agora tô apaixonado Pela menina de um olhar marcado Amigo, fique comigo, nada vai faltar Eu vou sempre vou dar Minha menina dos cabelos E na UNSS Rancho, quarto de milho de papelhada Alô, salzinha, louco, alô, japonigades Skit! Esse é o Narciso do Agordão e o André de Campos Salve, meu Ceará!